Peita, é o metralha dos baile, só mandelão O Fio, o Fio 011 vai te botar pra sentar Ela tá querendo que eu te assuma, ela tá querendo é compromisso Tá querendo que eu te assumo, tá querendo é compromisso Faz a jota de aliança, encaixa ela no meu pinto Tô tacando em todas elas, mas não fica apaixonado Que eu não quero sofrer e nem ficar magoado Ela tá querendo que eu te assuma, ela tá querendo é compromisso Tá querendo que eu te assuma, tá querendo é compromisso Faz a jota de aliança, encaixa ela no meu pinto Faz a jota de aliança, encaixa ela no meu pinto Tô tacando em todas elas, mas não fica apaixonado Que eu não quero sofrer e nem ficar magoado Tô彼-se solteira que vem para do meu lado Tô pera eança, encaixa ela no meu pinto Que não é a paciência?